Boa notícia, uma vacina para prevenir o câncer de mama está em fase de testes e foi aplicada pela primeira vez numa voluntária, nos Estados Unidos. Esta é Maria Kitay, de 67 anos, a primeira mulher a receber a vacina contra o câncer de mama, desenvolvida pelo Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Maria está com câncer em estágio inicial e a vacina está sendo testada para prevenir futuros tumores. Por enquanto, o imunizante será avaliado apenas em mulheres com câncer pré-invasivo, que é a forma mais precoce da doença. Apesar de a vacina ainda estar em fase de testes, quem já teve câncer de mama comemora os avanços. Eu acho válido, até porque hoje em dia a gente tem muito recurso, né, para descobrir a doença e tanto para descobrir quanto para tratar a doença. Coisa que antigamente a gente não sabia, era uma coisa meio que no escuro e quando você ficava sabendo, às vezes era tarde demais. Tatiana fez cirurgia, químio e radioterapia. Hoje está em remissão, que é quando o câncer não é mais detectado nos exames. 20 anos atrás, a mãe dela também teve a doença, mas com menos opções de tratamento, o desfecho foi diferente. Depois de um ano que ela tratou o câncer de mama, foi investigar, tinha voltado no pulmão com metástase. Ele falou, olha, agora eu não tenho mais o que fazer. A metástase é esperar três meses que, infelizmente, ela não vai resistir. Tatiana é um exemplo de que a cada nova geração, mais eficazes são os tratamentos e maiores são as chances de cura. O câncer de mama é uma das doenças mais estudadas do mundo. Vacinas estão sendo desenvolvidas não apenas no exterior, mas também aqui no Brasil. Neste instituto, os imunizantes estão sendo estudados em mulheres com o tipo mais agressivo de câncer de mama. O objetivo é evitar que a doença volte depois do tratamento. São pacientes que a gente considera com doença de alto risco, que fizeram o tratamento. Pode até ter havido uma redução da doença, mas ainda existia algum tumor ali na região da mama ou da axila que foi operado. A gente tem muitas pesquisas em andamento e novas pesquisas abrindo recrutamento. Tudo para contribuir para a ciência, para o melhor tratamento e para a segurança das nossas pacientes. Nos Estados Unidos, os resultados de uma outra vacina para combater o mesmo tipo de tumor já foram divulgados em 2023. Entre as 16 pessoas que receberam o imunizante, a maioria desenvolveu resposta imune para combater um possível retorno da doença. O objetivo desses estudos é que, no futuro, as vacinas possam ser usadas também em quem nunca teve câncer. Mas precisa ter paciência. Os resultados serão avaliados ao longo dos próximos anos. Por enquanto, segundo a médica oncologista, as melhores formas de evitar a doença continuam sendo hábitos saudáveis e a realização de exames regulares. Buscar uma alimentação saudável, incluir atividade física como uma rotina, evitar bebida alcoólica, evitar tabagismo e, principalmente, buscar fazer os exames de rotina. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja iniciada a partir dos 40 anos e seja feita anualmente. As pesquisas vão continuar. O que não dá para negar é que, se antes o câncer era uma sentença de morte, hoje, para muitos pacientes, é apenas o começo de uma nova vida. É muito mais... não digo fácil, né? Porque é uma doença que assusta a gente só de você saber que você vai enfrentar tudo aquilo. Mas, em relação ao que era antigamente, nem se compara.